Oi, que pasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu fico melhor ainda quando eu tô aqui com vocês, querida. Hoje tá um dia de chuva lá fora, o díterinho chovendo. Choveu a noite inteira, a madrugada inteira e agora tá chovendo. Eu dou graças a Deus e graças a vocês por me assistir aqui. E daí eu posso trabalhar em casa, porque é uma tristeza trabalhar em dia de chuva, né? Ai! Ninguém merece um ponto de ônibus em dia de chuva. A gente passa cada perereco, fora os carros que passam chapiscando água na gente, né? Dá uma preguiça, fupai. Eu já fartei de serviço em dia de chuva, por causa da chuva. Mas eu não falei que era isso. Falei que eu tava me sentindo muito bem. Na verdade, eu não tive coragem de levantar na minha cama, eu não fui. Ah! Mas aqui, como eu trabalho em casa, eu levanto na minha cama e venho fazer vídeo com vocês, fupai. Porque vocês merecem. Que vocês mandaram um monte de coisa agora no final do ano. Ai, muito obrigado, gente, pelo carinho, viu? Vocês são, olha, uns brincos na minha vida. Antes de eu abrir as caixas, se inscrevam, fupai. Vou ficar longo de feliz. Quem tá assistindo os vídeos aqui e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Ô raça jaguara! Quem já se inscreveu, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais dito no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir os presentes, então, fupai? A primeira que veio é da Vivique de São Paulo, Pirituba. São Paulo, Pirituba não era aquele lugar que o Gugu vivia de helicóptero? Estamos aqui revuando agora a Pirituba. Não tem um negócio assim? Deixa eu abrir aqui, fupai. Pra ver o que que veio lá de Pirituba. Pera lá. Ai, meu Deus, o que será, meu irmão? Pera aí. Tá quase abrindo aqui. Ai, a sorte que eu achei uma cartinha aqui. Gente, vocês tomam cuidado quando vocês vão mandar essas cartas, alguma coisinha. Que, às vezes, é perigoso eu não encontrar. Dependendo do lugar que vocês colocam na caixa, é babal. Mas essa aqui, graças a Deus, eu encontrei. É um cartãozinho de Natal, fupai. Ai, que legal! Pera aí, eu já posso. São Paulo, 7 de dezembro de 2020. Oi, filhote. O dia está indeciso. Sol e chuva ao mesmo tempo. Sol e chuva é o casamento da viúva, não é? Essa é a foto da árvore de Natal de um vídeo antigo que você me ensinou a fazer. Que minha filha, que não saía de casa, há 3 anos saiu pra comprar enfeites. E que você colocou no seu Instagram como um milagre de Natal. Ai, que chique! Um feliz Natal e um lindo Ano Novo. Beijos da Vivique pra você. Ó, fubá, a arvrinha desse, que bonita. Parece a árvore de shopping lá. Que belezinha. Vamos ver aqui o que que veio. Pera aí. Gente... Eu sei que vocês estão tudo se ruendo aí. Tem gente almoçando que chega a parar o bocado da coia no meio do caminho pra ver o presente que eu recebi. Mas calma aí. Ei, meu Deus. Nossa Senhora, mas tem um monte de as coisas aqui. Ela mandou um talento de chocolate amargo com amêndoas. Que finíssimo, né? Mandou essas paçoquinhas... Ai, caindo aqui. Calma! Zoiuda! Calma, calma. Gente, vocês estão na época da cachorra louca, né? Calma aí. Mandou essas paçoquinhas. Mandou... O que que é isso daqui? Eu acho que é um bombom. Eu não sei, futebol, o que que é. Eu vou ter colocado o vídeo experimentando as coisas. Mandou... Essa pastilha... Ou é bala? É... Ou é comprimido? Porque chegou a idade e a gente começa a receber remédio de presente, né? Vai saber. Vai ler no rótulo do negócio, é calcitrã. Mandou esses moranguetes. Que eu acho uma delícia moranguetes. Mais esse chocolatinho aqui. Mandou esses batons. Esse aqui também é amassado, mas não há de ser nada. O importante é o sabor. Mandou... O pé de moleque tem que comer enquanto tiver dentro, né? Porque a hora que cair tudo vai ter que chupar o pé do moleque. Que vai mastigar de que jeito? Mandou esses docinhos. É doce de leite. Mais um pouco de doce de leite. E essas gominhas aqui que... É de comer. Mas pensa que acabou? Nunca nesse Brasil, querida. Mandou mais esse daqui, ó. Vamos abrir aqui pra nós ver. Espera aí. Meu Deus! Uma máquina de fazer suco de laranja. Olha lá. Nossa fubá do céu. Igualzinha que a mãe tem, pra espremer uma laranja, pra espremer uma mexerica, pra espremer um limão, tirar o card, jogar no zóio da vizinha, aquela curiosa. Nossa, gente, eu tô finíssimo. Só no bagaço da laranja, querida. Pega a laranja, parto no meio, coloca aqui, tira o suco, beba o suco, pega as duas metades de esteca da laranja, já põe no peito, faz o zutchan e sai pra rua ganhar a vida. KENGA! Mentira. Só se fosse laranja baiana, porque daí eu falo que eu coloquei silicone. Aí pra rua, peituda, querida, de peruca, até a bunda, cantando laranja baiana que vira em pó, galo que canta corococó, pinto que pia, piripipi. Seja brincado, laranja baiana. Um beijo pra vocês virem. Vivique, um beijo no seu coração também, viu? Muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui junto comigo. E eu fiquei muito feliz em saber que por causa de uma árvore de Natal, a Sofia saiu de casa, foi lá comprar as coisinhas, voltou e que vocês ficaram muito felizes aí. Deus abençoe em todos vocês, viu? Próximo aqui, futebol, é uma cartinha que ela veio da onde que veio essa carta? Ela é da Cecília de Tapetininga, São Paulo. Tapetininga aqui perto de casa, gente. Perto de casa não. Perto, assim, perto da minha cidade. Longe, longe, longe não é. Acho que dá umas três horas de cá. Ou menos. Pera aí. Ah, tá tudo grudado, senhor. Grudou o envelope na carta. Já brinco um jeitinho aqui, senão rasga alguma letra. A gente já não entende letra. Letra rasgada ainda, imagina? Ai, saiu. É um cartãozinho, ó, que bonito, colocaram o Jesus aqui. Daí dentro tá escrito Feliz Natal, Feliz Ano Novo, da família Fubá. Daiane, Daniela e Douglas e Charles Augusto. Beijos. Daí tem a cartinha aqui, Fubá. Da cartinha, eles escreveram aqui, ó. Oi, Fubá, tudo bem com você? Olha, no momento, está nublado aqui em Tapê. E love? Com o quê? E chove, e love, ai. E chove, ô letrinha. E chove para saber, Fubá. Ai, gente, eu adoro que vocês colocam como que tá o tempo dos seis aí. Agora, estamos morando em Itapê. E adoramos morar aqui. Ai, deve ser gostoso mesmo, porque mora bastante gente aí, né? Daí tem toda a cartinha aqui. Uma hora eu leio pra vocês, vocês sabem que eu leio. Daí embaixo, tá escrito aqui. E pra dizer o que tá escrito aqui embaixo, que a letra foi piorando? Pera aí. Você é da gar... Eu sei que tá aqui escrito assim, ó. Gargalhada com você. Deve ter que dar risada comigo, né? Portanto, a choramos. Adoramos você. Temos também, finalize com um forte abraço da família Fubá. Então, muito obrigado, gente. Deixa eu ler aqui pra falar o nome de todos vocês. Um beijo do coração da Daiane, da Daniele, do Douglas e do Charles Augusto. Muito obrigado pelo carinho, viu? Por que vocês me assistiram. Eu espero que vocês estejam compartilhando. Obrigado também. Eu tô agradecendo, né? Na certeza aqui. Deus abençoe. O próximo, Fubá, esse... Ele é da Marilanda. Da Vila Mariana, São Paulo, São Paulo. Ai, que cheiroso. Nossa, que caixa cheirosa. Ou tem perfume, alguma coisa aqui dentro. Ou dentro lá do caminhão do correio, vem uma moça que trabalha na boticário. De carona clandestina. Se esfregou na caixa, né? Vá saber. Então, vou abrir aqui, Fubá. Pra lá ver o que que tem. Pera lá. Ai, que caixona bonita. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó lá. Uma caixa bem divertida. Nossa Senhora das coisas que tem aqui. Tá isso aqui, ó. Para a querida Janete. Calma, que eu já mostro pra vocês. Pera aí. Esse daqui é pra Pantera. Vamos puxar o latinho aqui. Ai, que delícia puxar o laço. Vamos ver o que que foi mandado pra Pantera. Veio um petisquinho sabor galinha caipira. E outro petisquinho de carnes e vegetais. A Pantera tá muito mal acostumada, gente. Ela tá achando aquela cadela do Silvio Santos. Daqui um dia tá latindo em 17 idiomas diferentes. Esse aqui é pra mãe. Deixa eu abrir aqui o laço assim pra ver o que que a mãe ganhou. Tá escrito aqui, ó. Porque ela é a capaz. Ai, a chinelinha, fubá do céu. Olha lá. Que bonita. Olha, se eu não conhecesse vocês, eu ia achar que vocês estavam querendo que a mãe me educasse. Mas a minha educação já foi patrocinada pelas havaianas, querida. Essa daqui é uma Ipanema. Olha que bonitinha. A mãe vai adorar. Daí tá assim, ó. Para o fubá. Melhor youtuber. Feliz Natal. Deixa eu abrir o lacinho. Deixa eu ver aqui. Calma aí, fubá. Ai, meu Deus. Não vou mostrar. Mentira, eu vou sim. Olha que chinela finíssima. Fubá da Raider. Quando eu era criança, as crianças ricas tinham Raider e as crianças pobres tinham Havaiana. Hoje em dia mudou, né? Quem tem dinheiro tem chinela. Quem não tem, querida? Tem que andar a pé, porque tá caríssimo o chinelo, né? Mas é... Ai, eu adorei esse daqui. Vou até fazer minha unha pra poder usar. Vocês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil. E é mais esse daqui, ó. Para o melhor youtuber do universo. Ai, gente. Céu, obrigado. Se vocês acharem que eu sou o melhor youtuber, eu fico muito feliz, viu? Eu espero que eu consiga fazer vocês na risada, às vezes, de vez em quando, aqui. O que será, não? A parpana aqui? Eu não consigo saber o que é. Ai, que bonito. Fubá do seu. O que é o Michael Jackson? Ah lá, que belezinha. Eu acho que é o Michael Jackson, né? Eu ia falar que eu já vou colocar junto com o Santo, mas não pode. Vou colocar lá no estúdio, lá, o Michael Jackson com os outros bonequinhos. E agora o presente da Janete, que eu sei que vocês estão muito curiosos. Tá escrito aqui, ó. Esse presente clamoroso para a Janete passar o Natal cheio de brilho. Boa festa, vovó Marilanda. Vamos ver aqui o que é, Fubá. Ai, senhor. O que será isso? Primeiro, um colar. Olha que colar finíssimo, Fubá. Você que cabe em mim? Ai, espera aí. Não passa. Ah lá. Mas, gente. Vai ficar uma belezinha de lindo. Vamos achar que eu roubei uma boutique. E veio mais esse daqui, ó. Uma roupa. Vamos ver que roupa que é essa aqui. Ai, senhor. Que roupa será que é? Eu sei que é brilhante, ó. Para passar o ano novo. Olha que vestido mais lindo. Gente, para usar um negócio desse, eu tenho que passar três dias sem comer. Porque a minha barriga está mandando beijo. Mas, ai, que chique. Olha, com bojo de sutiã e tudo. Olha lá, Fubá. Eu vou me sentir uma miss, querida. Me esculacharam, né? Ai, que lindo. Olha a cara do ano novo. Eu vou usar isso aqui no último dia do ano. Se eu não apanhar, eu vou estar que nem Nezita Barroso. Enganchada no braço dado com dois soldados. Marilanda, um beijo no seu coração, viu? Obrigado por estar sempre junto comigo aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Eu não sei como agradecer, mas muito obrigado. Deus abençoe no fundo do coração. Gente, esse é o seu presente de hoje, então. Eu espero que vocês tenham matado a curiosidade de vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido com o vídeo. Tem mais coisa para abrir, tem mais caixa ali. Logo, logo é o vorto, né? Porque senão vai acumular bastante aqui, não pode estar acumulando. E vai que mandar o leite, vai azedar o leite do bezerro. Então, logo, logo, eu abro mais aqui para vocês. Aqui do lado tem dois vídeos para vocês assistirem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Enquanto a gente vier junto aqui, eu quero ver pelo menos o gomo da sua goiaba. Tchau, até o próximo vídeo.